Alô, rapaziada, tá tudo bem? Boa tarde, pessoal. O Coringão passou, mas não teve muito vida fácil aí, não, né? Passou, mas passou do jeito que a torcida não gostou muito. Essa é a verdade. Bom, hoje tem Santos pela Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais você vai conferir com a gente. Você pode participar, mande a sua corneta, a sua sugestão, a sua pergunta para mim, para o Caio. Quero saber o que você está achando do nosso programa, tá? Manda para cá, a gente vai interagir, é muito legal. Nosso SBT Zap está na tela aí, é 18991437891. Entra em campo, Caio, para entrar em campo tem que apitar. Bora, começamos. Eu tinha um amigo que falou, quando o juiz soprou o apito, ele falava, soprou o apito, e começou o jogo. Começou o jogo. Começou o jogo. É que o apito é forte, você viu, né? Você viu, você está com o... Aqui vai, que vai. Você está, que está. E olha que não era para estar, sim. Exatamente. O seu Corinthians não foi bem. Exatamente. O que aconteceu? Vamos falar já já? Vamos falar já já. Vamos falar já já para a gente ver primeiro aqui o gol do Ceará. Não do Corinthians, mas do Ceará. Vamos lá, pode rodar. A bola na trave de Clayson, logo aos seis minutos de partida, mostrou que o Corinthians não entrou em campo acomodado com a vantagem. Os 3 a 1 no jogo de ida, no Castelão, deram ao time de Fábio Carilli a possibilidade de avançar a quarta fase da Copa do Brasil, mesmo com uma derrota por 1 a 0. Não era o que a equipe queria. Jogando em casa, com o estádio lotado, começou a ofensiva. Viu o Ceará marcar com o Thiago Alves de cabeça. Impedido. A resposta do Timão veio ainda no primeiro tempo, com a bola que sobrou quase na pequena área. Faltou força na finalização de Wagner Love. Melhor para o goleiro Richard. O aperto do Corinthians viria no segundo tempo. Começou com essa bola dividida na entrada da área e a expulsão do goleiro Cassio. Clayson deu lugar a Walter. A cobrança de falta ficou na barreira. Veio mais pressão cearense. Fernando Sobral chutou por cima do gol. E na trave. Mas foi Roger, ex-Corinthians, que mandou para o fundo do gol. Walter ainda trabalhou no finzinho da partida e impediu que o Ceará ampliasse o placar. Ceará 1x0 e Corinthians classificado na Copa do Brasil. Rapaz, o Ceará jogou bola, hein? Foi terrível. Nossa, rapaz, jogou demais. O Corinthians deve ter ficado a paz. Você viu, em termos de trave, foi 1x1 praticamente em trave. Agora, o golaço do Roger, né? O golaço. A gente entende o seguinte, ex-jogador é sempre um problema. Não vou falar de... A lei do ex, né? A famosa lei do ex. É. É sempre complicado essa lei do ex. E o Roger foi lá e fez o gol, que deu a vitória por Ceará. Não valeu nada, gente. Por quê? Porque o Corinthians realmente ganhou primeiro. Ele ganhou bem, ganhou por 3x1. O Corinthians está na próxima fase, Caio. Exatamente, o Hernandes. O Corinthians entrou até bem, até ofensivo. Buscou mais o jogo. Não estava, como a gente falou na reportagem, não estava acomodado com a vantagem que tinha de 3x1, né? Mas aí depois, a partir do momento da expulsão, eu acho que piorou muito a situação. O Ralf errou muito na reposição ali da bola, no recuo. E o Cássio precisou fazer aquilo, não tinha o que ele fazer. Acho que foi justo a expulsão, até porque ele coloca a mão na bola fora da área. Mas a partir desse momento, só começou a dar Ceará. Mas Ceará, 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 Ceará atacava muita bola alta, cruzamento, escanteio. E em algum momento, o Corinthians não conseguiu ceder a pressão e a bola entrou, né? Mas fica a lição, eu acho, para o Corinthians não ser tão apático como foi, principalmente no segundo tempo. Claro que é difícil você jogar com um jogador a menos, né? Ainda mais depois na expulsão do goleiro. Você precisa colocar o goleiro e tirar o Clayson e você perde poder ofensivo. Mas o Corinthians, acho que não fez um jogo bom. Faltou propor mais jogo, faltou tentar encaixar um gol. O Gustavo jogando na área é muito bom, mas depende muito de bola aérea. Então, acho que o cara precisa trabalhar mais entre o meio ataque e a parte da bola abaixo, o passe mais bem feito. É, você tem toda a razão. Agora, tem um detalhe também que a gente tem que falar desse jogo aqui. É que esse Clayson está dando trabalho. Você viu que ele meteu uma na trave ontem. E será que esses meninos, o Clayson, o Gustavo, deixaram tudo para o jogo de segunda-feira? Pode ser. A gente espera que sim. Não, coisa chata, né? Faz o gol, faz ontem aí, porque perder de 1 a 0. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vou falar agora da Libertadores. O Caio, primeiro eu quero dizer aqui que ontem... Bom, os resultados, rapidinho. Inter 2, River Plate 2. Esse jogo o Inter estava ganhando. Estava ganhando. O Inter estava ganhando por 2 a 0, deixou o River empatar. Vários golaços. É, uns gols bonitos e tal. Ebelec 0, Cruzeiro 1. Cruzeiro ganhou fora. Você está vendo? Está passando os resultados aí para você. Ebelec 0, Cruzeiro 1. E o Flamengo perdeu em casa para o Penharol. Exatamente. Você acredita, rapaz? E esse jogo do Flamengo, só para contar, foi o recorde de público no Brasil no ano de 2019. Quase 62 mil pessoas para ver o jogo. Quem foi expulso lá? O Gabigol foi expulso. O Abel deixou a rasqueta no banco. É, e o Penharol ganhou placar de 1 a 0. Agora, o jogo mais bonito. Primeiro vamos mostrar os gols e depois eu quero falar um pouquinho desse jogo. Porque esse jogo foi bonito demais, sabia? Foi o jogo mais legal. Atlético e o Zamora. Foi muito legal, gente. Dá uma olhadinha nos gols. No estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o Gala enfrentou o Zamora, da Venezuela, que aos 16 minutos saiu na frente. Galhardo subiu entre os zagueiros e marcou o primeiro. No final da primeira etapa, a zaga atleticana vacilou. E Paiva Livre só teve o trabalho de empurrar para as redes. No segundo tempo, o Galo Mineiro voltou mais ligado na partida. E logo aos cinco minutos, Michael Bolt cabeceou para diminuir. O empate veio aos 26. Ricardo Oliveira chutou, a bola deseou em Vinícius e foi para o gol. 2 a 2. Aos 34, o zagueiro De La Rosse colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti para o Atlético, que Fábio Santos converteu. Final, Atlético Mineiro 3, a Moura da Venezuela 2. Com resultado, o Galo subiu para a terceira colocação do Grupo E, da Libertadores. O Caís foi um jogaço. Foi o melhor jogo da rodada, né? Porque, na verdade, o Atlético estava perdido de 2 a 0. E esse menino que fez o segundo gol aí, o segundo gol que você vai ver, que ele fez um gol até meio... Vinícius. Ele deu uma paradinha, não, não, que fez o segundo gol do time dos Amores. Ele deu aquela paradinha, tal, pensou que estava impedido, aí acabou tocando, todo mundo dormiu. Ele foi lá e fez o gol. Depois ele saiu na cara do goleiro, pintou o goleiro, deu aquele dibby gostoso e tocou errado, rapaz. Não seria 3 a 0. Aí ficaria difícil. Ficaria difícil. Mas o Atlético se recuperou a tempo, venceu por 3 a 2. E ganha sobrevida no Libertadores, né? Não tinha ganhado nenhum jogo ainda. Ganhou o primeiro jogo agora. Pode ter a chance de classificação. Mas se perde esse jogo, iam ser 3 derrotas. Então, a chance de classificação seria bem baixa mesmo. Exato. Foi um milagre, né? Foi um milagre, foi um milagre. É que a atilheira com o Ricardo Oliveira é complicado. O cara, quando é bom, é bom mesmo. Quando chuta errado, bate no companheiro e entra. E entra, exatamente. É brincadeira, rapaz. Bom, vamos falar da Copa do Brasil. O Santos entra em campo hoje pela Copa do Brasil. Enfrenta o Atlético Goianiense, em Goiânia. O jogo é às 7h15 da noite, no estádio Antônio Ascioli. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui, Caio. Como é que foi a preparação do peixe para esse jogo? Vamos lá. O Santos realizou seu último treino no CT Rebelé. A atividade foi fechada para a imprensa. O técnico santista poderá contar com todos os jogadores. Exceto Felipe Aguilar. O jogador permaneceu em Santos, fazendo trabalho especial de recondicionamento físico. O provável time que encara o Atlético Goianiense será... A partida deve marcar a estreia do recém-contratado Jorge. Lateral esquerdo, que chega carregado de esperança. É, isso aí. Só para lembrar o seguinte, o Felipe Jonathan também não joga, porque ele jogou a Copa do Brasil já pelo Ceará. Então, ele veio para o Santos, mas ele não vai para o jogo. Não vai para o jogo. E o goleiro, né? O Everson que vai para o gol, que é o rodízio que o Sampaoli está fazendo. Você acha que o Santos ganha lá? Não. Eu não posso falar que eu sou suspeito, mas você pode. O Hernandes, eu acho que chama a atenção envolvendo o jogo, é a questão do Atlético Goianiense. Como não é um clube do eixo, né? Que a gente fala que são aqueles clubes maiores, que são mais vistos, a gente não vê tanto. Mas o Atlético Goianiense, ele fez 35 gols em 9 jogos. Eu tenho até anotado aqui. Então, é um time muito ofensivo, um time que faz muito gol, e o Sampaoli joga para frente, né? Então, vai ser interessante ver como o Sampaoli vai se comportar jogando fora de casa contra um Atlético que não é um time fácil de jogar. Então, eu acredito que o Sampaoli vai armar um time com um pouco mais de cuidado, mas eu vejo o Atlético Goianiense como perigoso jogando em casa. Fica alerta aí para o Sampaoli, né? Eu falei o Everson aqui, mas é o Everton do Santos, né? Que é o goleiro que faz o revezamento aí com o Vanderlei. A torcida está quase preferindo o Everton. É, sabe como é que é, né? O jogador tem fases, e as fases vão passando. Isso é meio complicado. Bom, o Santos também está ativo no mercado da bola. Quem pensou que fechou a contratação lá no Peixe, não. O Peixe fechou a contratação do volante Jobson por quatro anos. Jogador que pertencia ao Red Bull, já realizou exames médicos no Peixe e aguarda a assinatura de contrato. O Santos vai gastar, nessa brincadeira, em quatro milhões de reais e vai ficar com 70% dos direitos do atleta. É bom o Jobson no Santos? É bom. É um dos destaques do Red Bull na temporada aí. Também jogou no Palmeiras antes. E é um cara que chega para ser o primeiro volante ali, mas que tem pegada de saída. Consegue sair para o jogo, consegue fazer infiltrações muito interessantes. É o oitavo reforço, se não me engano, do Santos na temporada. E acho que chega para somar, junto com até o próprio Alisson ali, que faz a marcação muito forte. Talvez libere ele um pouco para sair. Não sei como o São Paulo pensa em armar esses times, mas é uma opção interessante até do que a gente estava falando, de talvez armar o Santos quando necessário, com um pouco mais de poder ofensivo, um pouco mais de resistência ali para não permitir tomar tantos gols, como a gente vê em alguns jogos do Santos. Verdade. O Santos, quando resolve tomar gol também, eu vou te contar. É para matar o narrador. Só goleada. Não, o narrador não aguenta, né? A garganta do cara pifa, porque o cara tem que gritar cinco, seis gols. É brincadeira. Ainda bem que está fazendo mais do que está tomando. Então, enquanto estiver assim, ainda está beleza. Verdade. Você tem toda a razão. Bom, e o pessoal de casa está mandando mensagem para a gente no WhatsApp, aqui do nosso SBT Esporte. E o 991437891. Então, vamos ver quem é que está jogando com a gente hoje aqui. Olha o Thaís de Guararapes. Boa tarde. Melhor programa de esportes. Estou amando esse programa, assistindo todos os dias. Thaís, muito obrigado. Que bom estar vendo a gente sempre, né, Caio? Show de bola. Obrigadão. Show de bola. Vamos lá. O Ivalido. O Ivalido sempre está aqui. Ele faz programa com a gente. Sempre aqui. Gosta assim, Ivalido. Isso aí. Corinthians classificou, mas jogou com regulamento de baixo do braço. O jogo inteiro. Faz sentido. Você concorda? Faz sentido? Eu acho que no começo do jogo ainda tentou fazer um golzinho para ficar tranquilo. Mas depois, principalmente depois da expulsão, ficou retido na zaga ali, torcendo para o tempo acabar logo, né? O Ceará quase que faz o segundo gol. Pois é. Passou muito perto. Pois é. E é complicado, né? Vamos lá. Ivalido, valeu mesmo. Participe sempre. Fabiano Gomes, os favoritos de vencer o Paulista, está tudo perdendo. Palmeiras, Corinthians. O Palmeiras que o Corinthians, né? Perderam no meio de semana, sim. Sim. O Palmeiras perdeu para o São Lourenço. Para o São Lourenço e o Corinthians perdeu ontem. E o Corinthians perdeu ontem. Faz sentido. Mas acho que favorito para o Paulista ainda... Então o Santos vai perder. Hoje ele vai ser favorito também. Aí não, né? A Natália de Jales. E ela é corintiana. Então ela está dizendo aí, vai, Corinthians. É isso aí. Vai, Corinthians. Vai ser na segunda-feira esse jogão contra o meu peixe e contra o Santos. Vamos fazer um intervalinho agora? A gente toma uma água e tal e depois nós voltamos. Pode ser? Então a gente vai para o intervalinho. Você em casa também pode tomar uma água sossegada. Depois você volta para cá e continue participando do nosso programa. Vamos lá. Rapaziada, estou de volta aqui no nosso SBT Esporte. E deixa eu falar, olha, da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista, que está completando 40 anos. Aqui tem um recado especial para você, que está construindo ou reformando a sua casa, o seu salão comercial. É muito importante ter o profissional credenciado do CREA para acompanhar a sua obra, sabia? Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que é o CREA. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, AART. Se tiver dúvidas, acesse o portal do CREA, www.creasp.org.br ou www.aianap.com.br. Profissional especialista, eu digo sempre, é sinônimo de segurança para a sua obra. E quer mais? É muita tranquilidade para você. Legal? Então, Caio, vamos falar agora, rapaz, umas coisas que a gente não gosta, mas não tem como evitar. Volte e meia acontece no futebol. A gente fica chateado, mas é verdade. Infelizmente, nós tivemos cenas de violência envolvendo torcedores de Flamengo e Penharol pelas ruas do Rio de Janeiro. Uma situação lamentável. Vamos acompanhar um pouquinho aqui. Nas imagens, é possível ver quando a confusão começou. Torcedores do Penharol entraram em confronto com alguns flamenguistas que estavam no calçadão da Pernambu. na Praia do Leme, na zona sul da cidade. Roberto Almeida, de 60 anos, foi espancado por torcedores do Penharol. Segundo a polícia militar, ele veio do Espírito Santo com a família e foi atingido por garrafadas na cabeça. O homem foi trazido para este hospital na zona sul da cidade e o estado de saúde dele é grave. Nesse outro vídeo, um uruguaio é espancado. O homem está no chão e é agredido com chutes e pauladas. Um policial militar assiste a cena. O policial não pode fazer nada. Meu Deus do céu. A polícia militar informou que as imagens vão ser analisadas e que os PMs vão ficar presos administrativamente. Cerca de 100 torcedores do time uruguaio foram detidos por agentes do Batalhão Especial de Policiamento em Estádio. Eles estavam quebrando o quiosque, pegando garrafas, tacando nos outros, fazendo algumas arranjadas desde cedo. Isso é torcedor não, isso é marginal. Que coisa, né? Lamentável, né? Cenas lamentáveis, né? Vai para o estádio de futebol e você sai do seu país para ir assistir o jogo e, de repente, para brigar. Exatamente. Não dá para entender, né, Caio? E tem que cobrar agora as autoridades para que algo seja feito, né? Não só aqui do Brasil, mas também dos países dele, do Uruguai, né? Para que o cara não vá embora, chegue no país dele e finge que nada aconteceu. Ele tem que pagar pelo que ele fez, tanto os uruguais quanto os brasileiros também, porque isso não pode acontecer, né? Não, tem que ficar detido aí. Na verdade, tem que ficar detido. Mas a gente sabe, fica detido, depois liberam, aí volta para o país. Mas tinha que deixar aí um tempão para o camarada perder o emprego lá onde ele trabalha, quer dizer, ele não vai no serviço porque está preso aqui. Aí ele vai aprender, vai mexer no bolso dele, né? Exatamente. Então não vai trabalhar, não. Foi demitido porque abandonou o emprego. Está lá, preso no Brasil. Violência no futebol é um negócio que, assim, passam os anos, a gente imagina que vai, pelo menos, acabar de uma forma, assim, generalizada. Aí o pessoal coloca a torcida única nos estádios para evitar isso, mas na rua acontece, sabe? Parece que não tem solução, né? É uma situação difícil mesmo. Muito complicada. Pois é, e os dois policiais que apareceram, que vocês viram nessas imagens, estão presos lá no Rio de Janeiro. Lógico que presos administrativamente, né? Para depois serem julgados aí. Mas é difícil, só para finalizar, é difícil a gente julgar alguma coisa analisando só a imagem. A gente não sabe o contexto daquilo, né? Não dá para ver. Você vê a imagem ali, da maneira que ela está, mas você não sabe o contexto em torno. O que aconteceu. Como começou tudo isso, né? Como começou, exatamente. Quando começou tudo isso. Mas lamentável, lamentável. 62 mil pessoas ontem no Maracanã, coisa linda, a torcida fazer uma festa linda. Evidente, o Flamengo perdeu, fazer o quê? Futebol é isso. Um dia você ganha, um dia você perde, não tem disso. Mas, de qualquer forma, não podia ter essas imagens para a gente mostrar. Mas a gente mostra até no caso de prevenir que isso aconteça de novo, que é muito chato. Para cobrar também. É, para cobrar também das autoridades. Mas vamos lá. O São Paulo continua se reforçando. Se você pensa que o São Paulo parou, não. O São Paulo está... É pato. Falta trazer o ganso só. Porque olha quem está chegando agora do São Paulo. Tá? Você está vendo aí. Ele acertou com o Vitor Bueno. Esse meia do futebol brasileiro, que pertencia ao Santos. Estava no Dinamo de Kiev, da Ucrânia. E será emprestado ao tricolor até o fim de 2020. Vitor Bueno vai renovar o contrato com o Santos por mais seis meses, até dezembro de 2021. E esse empréstimo vai custar 600 mil reais ao São Paulo. Aí o tricolor tinha uma graninha para receber lá do Santos e abriu mão de receber 600 mil dólares da venda de Cueva ao Krasnodar para abater na dívida do Santos com os russos. Olha o nome do time Krasnodar. Que é o time onde o Cueva estava. Então, na realidade, o Vitor Bueno está chegando. Eu quero dizer rapidinho antes de você para falar o seguinte. Como santista, o Vitor Bueno, em 2016, teve uma fase fantástica no Santos. Foi muito bem. Eu falei, esse menino vai arrebentar. Aí ele teve um problema. Teve um problema. Não sei se foi o joelho, alguma coisa assim. E depois, quando ele voltou, já não voltou o mesmo. Infelizmente, para o Santos. Porque é um bom jogador. Mas agora está recuperado. Eu acho que ele, no São Paulo, vai dar certo. E foi um pedido do Cuca, o Hernandes. O Cuca pediu ele para compor o elenco. E a gente vê a movimentação do São Paulo. Eu acho que até merece elogios por não ter se acomodado. Independendo só da molecada. A gente vê que o São Paulo cresceu usando os meninos da base, mas não está acomodado pensando justamente no brasileiro. O brasileiro tem 38 rodadas. Então, exige que você tenha um elenco recheado. Você tenha, pelo menos, o ideal seria dois times do mesmo nível. Claro que muitos, poucos times conseguem isso. Mas o São Paulo, a gente vê que no mercado está muito bem. Está conseguindo se reforçar muito bem. E o Vitor Bueno é o que você falou. No Santos foi muito bem. Uma temporada. Depois teve um declínio. Mas acho que nada impede. É muito jovem ainda que ele volta a atuar em alto nível. O Cuca já conhece ele também. Tem até uma situação interessante. Quando o Cuca estava no Santos ainda. A troca envolveu ele e o Delis Gonzalez, que agora está no Santos. E o Cuca não queria a troca. Tanto que ligou para ele e pediu para ele voltar. Para não aceitar a troca e voltar. Mas ele falou que já tinha acordo palavrado, envolvendo salário e tudo mais. E falou que ia. Então, agora o Cuca vai para o São Paulo e pede a contratação dele e dá certo para o empréstimo. Então, a gente vê que o Cuca gosta do futebol dele e deve aproveitar bem ele no time. Verdade. O Vitor Bueno tem uma coisa interessante. Ele é daqueles jogadores que, atuando no meio, bate para gol. Ele não tem medo de chutar. Porque tem jogador que tem medo de chutar. Muito jogador. Ele acha que vai arriscar, se errar fica ruim e tal. Ele não tem medo de chutar. Então, isso é bom. Isso é excelente. Isso é excelente. Quando tem jogador que bate bem de fora, faz muita diferença. O São Paulo com o Hernandes entrando realmente no ritmo, vai ter o Hernandes, vai ter o Vitor Bueno, que chuta bem. O Hernandes também chuta muito bem. E o Pato, que está ali, todo mundo sabe que finaliza bem. Então, olha, o São Paulo está montando o time direitinho. Vai dar trabalho no Campeonato Brasileiro. Para quem pensou, vai ser o São Paulo do Campeonato Paulista, não é não. Já reagiu no final. Se o papel vingar e realmente esses jogadores que estão chegando atuarem no seu nível, no nível que a gente espera, vai ser um time bem difícil também. Fora os outros jogadores que já tem lá, que são bons. O próprio Everton, o Juscelet, Anderson Martins na zaga, os laterais, o goleiro, o Thiago Volpe, eu acho que é um bom goleiro também. Então, acho que o time está bom. O Cuca vai montar esse time e eu acho que vai tirar a coisa boa. Verdade. Agora a gente vai falar da série A2, porque é importante a A2, para a gente saber quem é que vai para a primeira divisão do futebol de São Paulo o ano que vem. Aí, nós vamos aqui para a tela. Ah, não. Está aqui na tela os resultados? Ah, está. Olha só. O Santo André, rapaz, perde em casa para o Rio Claro. Você acredita? Perdeu para o Rio Claro. Esse jogo foi ontem, não? Bruno, José, Daniel, 1 a 0 para o Rio Claro. Quer dizer, o Rio Claro já fez o resultado lá na casa do adversário. Agora é só segurar, né? É só segurar. Agora, esse Água Santa, nós temos a Boca Santa aqui. Nós falamos do Água Santa, que o Água Santa podia chegar lá. Se continuar assim, vai mesmo, né? Vai fazer o quê com o jogo de volta? Água Santa, 5, Talbaté, 0. E fora de casa ainda. E fora de casa. Nem dentro de casa. Exatamente. Então, olha, gente, não é fácil, não. Esse resultado de 5 a 0 para o Talbaté. Talbaté, se fosse vocês, eu dava uma desculpinha aí. Falava, ó, deixa quieto isso aí, para quê, né? Porque vai tomar mais. Ah, é difícil, hein? Bom, e hoje? Hoje tem 15 Piracicaba e Juventus. Jogar, sim. O Barão de Serra Negra, 19 e 15. Jogar, jogar. Aí, muito futebol lá no Barão de Serra Negra. E tem Inter de Limeira, do Major Levi Sobrinho, contra a Portuguesa Santista. Também, esse jogo vai ser às 21 e 30. Tradicional Inter de Limeira, hein? Tentando se reerguer também. Inter de Limeira, que já foi campeã paulista. Foi paulista. Foi paulista. 86. 86. Isso. Ganhou do Palmeiras na final, Inter de Limeira e Portuguesa Santista. Então, esse jogo é hoje. A gente vai acompanhar. Amanhã, nós falamos desses dois jogos da Série A2. A gente está dando uma olhada boa na Série A2 para saber quem é que vai para a primeira divisão. O pessoal de casa está mandando mensagens para a gente aqui no WhatsApp do Esporte, que é o nosso SBT Esporte. 18-991-4378-91. Então, vamos voltar aqui para ver quem é que está jogando com a gente. Paulo Sérgio. Alô, Paulo Sérgio. Está aí? Nome de cantor, de jogador de futebol e tal. Ah, ele que ganhou o livro. Foi ele que ganhou o livro ontem. Ah, legal. Só soprou aqui no ponto. Fez uma frase legal, né? Muito legal. Criativo para caramba. Boa tarde, não perca o programa. Legal, Paulo Sérgio. Abração. Continua participando. Legal, tem a participação dele, né? Eu acho que ele deve vir. Você pode passar aqui já para pegar o teu livro aí, meu garoto. Está tudo certo. O que mais? Vamos lá? Vamos mudar? E Orlando é de Presidente Prudente. Fala, meus amigos, que programa legal. O Ceará jogou muito. Tem razão. E aí, Caio, responde para ele. Tem razão. O braço foi Orlando e está coberto de razão. Jogou muito bem o Ceará. O time do Lisca, o Lisca é bom treinador, né? Eu gosto muito do Lisca. Achei ele muito ousado. E acho legal isso no futebol hoje, né? É, e eu vou falar a verdade para você. O Lisca logo, logo está aqui no futebol paulista. Está todo mundo de olho nele já. Já. Está todo mundo de olho nele. É um cara diferente. Um cara diferente. Davi Francisco é de Auro e Flama. Alô, Auro e Flama. Agora eu tenho que ver na TV Regional. Que bom, Davi. É isso aí, cara. A gente está... A nossa conotação aqui para os jogos, você pode ter certeza. Isso é muito bom. Muito obrigado, viu? Ele que mandou para a gente aí de Auro e Flama. Tem mais? O Lázaro é de Rancharia. Parabéns pelo programa. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Tamo junto. Só tem que agradecer. A gente aceita até sugestões aí, pessoal, que quiser mandar para a gente. Deixa eu só dizer uma coisa para você. 45 do segundo tempo. Pode apitar. O jogo terminou. O jogo terminou. O jogo terminou. Vamos embora, garoto. Vamos embora. O jogo terminou. Gente, a gente se vê amanhã. A Miriam Filizoli está chegando com o SBT e você. E nós voltamos amanhã. Vamos embora, Caio. Vamos embora. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho